Informativo São Tomé Notícias, oferecimento, Pousada Arco-Íris, especialmente para você, tradição e charme desde 1981, Noel Supermercados, sempre pensando em você, Pousada Reino dos Magos, viva todo o encanto e a magia de São Tomé das Letras. Aliens Palace Hotel, aqui você é o nosso convidado especial, editora magia das letras, valorizando cultura e talento, o alquimista restaurante, sua casa em São Tomé das Letras, Pousada Mineira, a mais mineira de São Tomé das Letras. A premiação do sexto concurso de contos Henrique José de Souza aconteceu no sábado, dia 20 de setembro, no Centro de Eventos de São Tomé das Letras. Olha, foi ótima edição, tivemos por volta de 80 contos, os campeões são os adolescentes que escreveram mais e eu acho que o nível está interessante, as pessoas entenderam o que é um conto, coisa que era mais difícil de compreender, havia muitas narrativas, crônicas e agora todo mundo faz mais conto mesmo. Então isso foi muito bacana e eu acho que sempre é agradável, um sucesso e vale a pena a correria, né? É isso aí, como organizadora do evento, qual a dica que você pode dar, a principal dica para se escrever um bom conto? Olha, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que ler bastante contos para entender a lógica e a dinâmica de um conto e aí é só deixar a imaginação fluir. Você quer deixar um agradecimento especial a alguém, aos patrocinadores? Hoje vai acontecer uma peça também, né? Pode ficar à vontade. Isso, nós tivemos vários patrocinadores, eu não vou falar agora, eu vou ler depois para não faltar ninguém, isso é desagradável. E nós vamos ter uma peça teatral hoje e eu acho que isso vai ser bem proveitoso para nós. O Anderson vai fazer uma peça da autoria dele mesmo, com a direção da Rosana Hipólito, são convidados nossos. E eu gostaria de agradecer a todos, principalmente quem participou, a prefeitura que nos apoiou e todos os nossos patrocinadores, claro. A prefeitura e a Câmara, né? As categorias premiadas foram infantil, adolescente, juvenil e adulto. A apresentação da peça Você, Eu, Nada, de Anderson Soares, com direção de Rosana Hipólito, abrilhantou a noite. O espetáculo abordou um tema de reflexão pessoal e deixou o público de olhos bem atentos. Asqueroso! Tudo que você sempre quis na vida foi provar para todo mundo que tinha um filho varão dentro de casa, não é isso, pai? Você não lembra, papai do coração? Vou refrescar a sua memória. Lembra aquele dia daquela maldíssima boate? A diretora da peça falou com nossa reportagem. Olha, a gente dirigir uma pessoa como o Anderson é fácil, né? Porque ele é um ator muito flexível, né? E o texto é um texto gostoso também, né? É um texto que tem uma dinâmica boa, né? É um texto atual, né? Ele já foi, esse texto já foi montado, né? Uma primeira vez, diferente. Eu peguei e dei uma nova roupagem, né? Para ele. Mas assim, é super gratificante, porque onde a gente apresenta, ele é muito bem aceito, né? E é gostoso a gente poder dirigir pessoas, né? Como o Anderson, que além de serem bons atores, né? Ele é um bom ator. É um ser humano maravilhoso. A premiação do sexto concurso de contos foi encerrada com os ganhadores da categoria adulto. O segundo lugar ficou com Letícia de Castro Vieira Magalhães, com o conto O Guardião dos Sonhos. O primeiro lugar ficou com Igor Rodrigues Maciel, com o conto Vida Etc. Esse concurso de contos da O Guardião dos Sonhos é uma oportunidade ímpar que o nosso município tem de realmente trabalhar a questão da cultura, né? A cultura hoje está tão deixada de lado, nesse mundo tão, de tantas performances, né? De pessoas tão ligadas a coisas não relacionadas, não. Então, eu gostaria de agradecer a Noelia, né? e agradecer a Noelia que, a cada ano, trouxe essa oportunidade para nós. Muito obrigado. Obrigado.